Classificação livre 15 minutos Quando acaba logo eu fico curto Não me corte, não corte o meu rabo Eu sou Adnê, seu amigo que abo Isso aí, galera, estamos começando 15 minutos Que abo está com uma carinha tão arrumadinha Parece um professorzinho É, mas aqui é meu óculos estiloso Maravilhoso pra você Olha, você obrigado por mandar e-mails pra gente No marcelo.adnê.com.br Como fez, por exemplo, Enio Magrão De Apodi, Rio Grande do Norte Marcelo, me ajude Minha namorada tá morrendo de ciúme de você Ué Fala que é mais fácil eu deixar de namorar com ela Do que deixar de assistir o 15 Por favor, faça uma música na voz do Dinheiro Preto Pedindo pra ela deixar de ciúmes Que eu amo somente ela Gabriela, com dois L's Gabriela, você é só uma paixãozinha, Adnê Brincadeira, ele diz Dinheiro Preto vai cantar então pra Gabriela Com dois L's e voltar pro Enio Vai ser a novidade do milênio A Gabriela vai voltar com o Enio Ele sempre deixa ela tonta Porque a gente 15 minuta Não, não veio jamais esse programa Prove para a Gabriela que você ama Pelo menos não se chama Michel, hein Mas a Gabriela tem dois L's Volta pra ele Gabriela faz ele sorrir Sintoniza o 15 minutos Com o povo de Apodi Você é uma garota de sorte Mora no calor no Rio Grande do Norte Se tivesse lá pelo Sul Ia tá com frio até no seu dedo Tá, então espero que vocês harmonizem Enio, Magrão e Gabriela A relação de vocês É, só assistir junto o programa ali Com o problema, né? Exatamente Marta Dias Furtado Adnê queria que você falasse Sobre as mulheres mais importantes Da história da humanidade Bom, número 1 Carla Pérez Foi dançarina do Tcham Mulher Melancia Outra que eu tô agora me recordando aqui Vamos aqui brincar Sei lá, Joana Dark, hein Joana Dark eu acho que seria uma grande mulher Grande mulher Grande máster do Rock and Roll Essa Joana Dark é Dark mesmo Uma coisa realmente impressionante É brincadeira Eu realmente sou ignorante no assunto Não sei Somos machistas Pronto, tá aí O mundo é machista Se vocês sabiam O mundo é machista Que machista o quê? A exceção do Chico Buarque Você que está assistindo é machista Se você for o Chico Buarque Você vai assistindo a quê? Você não é machista O resto é Né, é impressionante Aí ainda bem Quer dizer Por um lado Que o mundo é machista Imagina Se começasse o Faustão Assim Ô louco meu Tá aí começando Mais um Faustão E aqui os dançarinos do Faustão E os caras de sunga Assim Ia ser Né Ah não Aqui Brothers E os caras sem canis Assim No pânico Aí o homem samambaia Opa, obrigado gente Tá aí Homem bambu Tá aí Dançando aqui Não ia dar certo Nessa vida Quer dizer O mundo é machista mesmo E a gente está acostumado Com as coisas serem Assim, né cara Agora, como seria ao contrário É tão gostoso imaginar Como seria um mundo feministaço Assim, sabe Ou se a gente tentasse inverter o homem com a mulher Assim, os papéis dos dois na sociedade Né Tipo, cara pro amigo Assim Querido Alô 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 Só me bater Aí eu fui e falei pra ela Assim Eu vou na delegacia de proteção ao homem Entendeu E vou denunciar você Né Por que não Ou por que não Pô amor Você só sai com as suas amigas Sabe Só quer saber De vôlei De ver jogo de vôlei De pay per view De vôlei Campeonato Brasileiro Eu aqui na minha cama De pijaminha louco Sabe Você não Se me dá atenção Você fica o dia inteiro Na sala com as suas amigas Jogando aquele joguinho Do William Eleven Lá de ursinho Poxa Todo mundo quer Sabe E eu fico no meu quarto E você só quer saber de amiga E chope É isso que você quer saber Tá E eu aqui em casa Né São coisas que Ah rapaz Eu mudo desse jeito E ia ser muito doido Viu Meu Deus do céu Alô Kiabo Ela não me ligou Ah eu não sei Eu fiquei com ela Assim Eu não quis dar uma de fácil Eu não quis transar com ela De primeira Pra ela não pensar Ai isso aí é fácil É só mais umzinho Eu me fiz Ela não me ligou O que eu faço gente Ah meu Deus Ai a Patrícia não me ligou Eu fico o dia inteiro Esperando a ligação dela São coisas que não existem Né gente Olha Eu vou aliás Tem que chamar o VP agora Que a minha cutícula Tá horrível Eu não sei nem como Eu tô gravando Com essa cutícula aqui É Vira mais Chama lá o VP Você viu a roupa do Brito Na fazenda Era uma calça preta Com uma camisa Que não combinava Apareceu o inferno Na torre Ele saiu se vestindo Na torre pegando fogo Ah pegou a primeira coisa Que tinha no armário dele E saiu vestido Daquela maneira mesmo Ai gente Bom O que é Olha quantas coisas As mulheres conquistaram Até hoje Desde Joana Dark Morreu queimada Na fogueira Até hoje A mulher conquistou Seu espaço Mas ainda não totalmente Que nem aquela história Da Lei Áurea Que faz mais de 100 anos Mas não totalmente Se fez Rapaz Eu gosto Quando as mulheres Conquistam meu coração Uau Muito bem Mas O que é que as mulheres Ainda não conquistaram? Acho que ainda Ficou um pouco De preconceito Não Acho que ainda Tem muito preconceito Principalmente Com relação a sexo Em relação De um homem Ainda ter um cargo Maior que o da mulher Mulherada A ser chamada De vadia E tudo mais Puta sacanagem Porque todo mundo Tem direito De comer Todo mundo Não é o homem Que tem que ser O galinha A mulher Que tem que ser A vagabunda Um pouco mais De reconhecimento Da sociedade Um dia Eu recebi Um e-mail De um estágio De arquitetura E ele pedia Era estágio Para rapazes A gente Tem jornada dupla Tripla Assumir que Ela é a melhor De todas Na minha opinião Eu acho que Quem cria Um pouco disso Do próprio machismo É a própria mulher Hoje em dia Ela só precisa Aceitar Que ela já é aceita Então é Seguindo essa linha De raciocínio aí De que a mulher Realmente nela Era um meio Que às vezes Um objeto na sociedade E se a gente tratasse O homem Como um objeto Na sociedade Como é que seria O axé music Assim Olha lá O menininho Ele é lindo Eu vou falar pra tu Pega o umbiguinho dele Oi Desce mais No teuquinho No peru Vai Vai O menininho Tão bonito Eu vou falar pra tu Oi Bota a mão no umbiguinho Vai descendo Ai Guardinário Oi Oi O menininho Vai descendo na garrafa Ai meu Deus Meu Deus Do céu Vai me sem mais Agora os homenzinhos Vamos fazer o seguinte Os homenzinhos Vão botar o shortinho Vão ficar só de cuequinha Só de cuequinha Que maravilha Que ordinários Olha só A mulher Ela tá louca A mulher Ela tá louca Agora pega essa cueca Vai descendo devagar Na sua bunda A gente vai apreciar A gente tá Quinze minutos Vai voltar Depois do intervalo A gente promete falar Tomara 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 que essa galera Da Bahia Não pegue essa ideia Ai meu Deus Eu vou ao banheiro Ah vai em banheiro comigo Que eu tô cheio de coisa Pra te contar Vamos ao banheiro junto Ah me entendi Você é o seu traçado Tchau, tchau.